bom dia pessoal mais um dia começando o gado já tá no par queria mostrar pra vocês o nosso pequeno filhote aí correndo na pastagem com a mãe deixa eu ver se eu consigo ir mais perto aí pra mostrar pra você está vindo aí olha olha ele aí que coisa linda damos o nome pra ele de pelos porque ele é todo pedido a gente chama alemão pelos naquela coisa peluda daí o bichinho e sabe que ele tá respeitando a cerca do choque ele não sai do piquete a gente deixou ele junto com a mãe tá tirando leite igual de manhã de tarde dela para dar para os outros terneiros né e ele tá ali junto com o gado o gado está no pasto hoje tem um piquete bom o pasto está começando agora a se recuperar começando a ter pasta de novo né aos pouquinhos aí o nosso voodê tomando sozinho e hoje vai ser mais um dia de trabalho aqui no sítio nós vamos continuar aqui na nossa no nosso trabalho aqui do galinheiro eu vou te mostrar aqui pra vocês a gente puxou as gaiolas para o lado e olha aí até de um ovo já aqui ó um ovo azul olha aí o negócio show de bola posso ter o que não falta né esse aqui tava na varanda da casa foi tirado esse aqui é um outro posto que a gente achou agora só falta os dois de cima a gente resolveu fazer um pouquinho menor do que o planejado por causa do espaço vai fazer quatro por três e meio vai ficar bem legal e aí o telhado vai ser o telhado normal né o criado assim aí vamos fazer um negócio bem bonito aí não precisa tirar as bananeiras bananeira ficou no fundo o pé de limão também e aí vai dar um espaço bem legal aqui é um galinheiro bem bonito e aí a gente vai organizando aos pouquinhos né organizando aos pouquinhos o espaço já olha pra cá sempre né a gente tem que primeiro ver na na cabeça na mente da gente e depois começar a trabalhar já olha pra cá já vejo galinheiro pronto todo fechadinho arrumadinho com as galinhas aí dentro então acompanhe mais um dia o que é a gente tem que fazer um dia e aí 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 Se inscreva. Pessoal, olha só. Vou mostrar para vocês aqui o resultado do nosso trabalho de manhã hoje que a gente fez aqui na construção do galinheiro. Então nós colocamos os quatro postes aqui, os quatro postes e nós colocamos concreto ao redor deles. Poste de cerne, madeira antiga que tinha na propriedade aqui. Aproveitamos e a gente colocou concreto porque os postes iam ficar um pouquinho baixinhos se a gente fosse enterrar eles mais. Aí concretamos eles, os quatro, o nosso galinheiro. Ficou então quatro metros aqui de largura por três metros e meio de comprimento. Então agora o próximo passo, encomendei as madeiras. O próximo passo é colocar o telhado. Isso nós vamos fazer na semana que vem, porque amanhã a gente vai viajar para o Vale do Taquari, fazer entregas de sementes para lá. Então na semana que vem nós vamos terminar aí o nosso galinheiro.